Olá pessoal, boa noite a todos, sejam bem-vindos ao nosso canal Quero Ganhar Dividendos. Hoje, domingo 29 de agosto de 2021, meu nome é Herculano Neto, sou o criador do canal Quero Ganhar Dividendos, um canal que tem por objetivo trazer informações sobre pagamento de proventos pelas empresas listadas na bolsa. E nós alcançamos agora em agosto a marca dos 4 mil inscritos e completamos o ano do nosso canal. Agradecemos a cada um de vocês inscritos no nosso canal que tem contribuído, sempre com sugestões, informando os pagamentos de empresa, porque cada pagamento, cada informação, cada fato relevante, cada aviso dos acionistas, vira vídeo aqui no canal, sua sugestão vira vídeo aqui no canal. E para comemorar esse ano, nós estamos trazendo a atualização da nossa carteira Quero Ganhar Dividendos, com a divisão renda fixa, renda variável e na renda variável, quais empresas da bolsa brasileira nós aplicamos por setor. Quer saber quais são? Continua com a gente no nosso vídeo. Grande abraço! Continuando aqui, pessoal, vamos apresentar nesse vídeo, como já anunciamos, a carteira Quero Ganhar Dividendos, vídeo comemorativo de um ano do canal, marca aí dos 4 mil inscritos, vídeo com atualização da carteira para agosto de 2021. Se você gosta do tema de pagamento de provento, já deixe seu like, é muito importante para o canal, também se inscreva ou ative o sininho para sempre serem notificados de novos conteúdos. Nos acompanhe também no Instagram, arroba Quero Ganhar Dividendos, no Twitter, arroba Quero Dividendos, e nos mande mensagens no Quero Ganhar Dividendos, arroba gmail.com. Começando aqui com a distribuição da nossa carteira, hoje em ações, que é a predominância, 59% em FIS, 10% em renda fixa, que funciona também como reserva de oportunidade, 31%. Na renda fixa, nós temos uma distribuição entre Tesouro Direto, 50% e LCA, LCA e 50%. Você vai me perguntar, Herculano, isso é coincidência, isso foi proposital? Realmente, no momento atual, nos dias atuais, é uma coincidência, pessoal. Por quê? Porque nossos investimentos em Tesouro Direto ou LCA e LCI decorrem de oportunidades que os bancos oferecem, que vemos boas taxas e decidimos aportar e guardar lá também uma reserva de oportunidade. Então, aqui é meramente coincidência, mas hoje a situação é 50% Tesouro Direto, 50% LCA e LCI. Já no setor de ações, temos a energia elétrica com a predominância, 30% da carteira, 18% setor financeiro, 12% previdência e seguros, como as três primeiras. Temos também agro-estranamento com 7%, bem como serviços com os mesmos 7%, construção e engenharia com 6%, comércio 5%, material de transporte, petróleo, gás e biocombustíveis 4% cada, telecomunicações, máquinas e equipamentos e alimentos 2% cada, saúde 1% e mineração, pouco mais aí de 0%, menos de 1%, temos 0, alguma coisa por cento aí em mineração. Então, cada empresa que vamos apresentar aqui, pessoal, várias, a maioria, mais de 90% da carteira são empresas boas, pagadoras de proventos, que muitas não estão passando talvez um momento muito bom, não estão pagando hoje bons proventos, mas que nós temos um foco no longo prazo. Então, a maioria, vocês vão ver aqui, são boas pagadoras de proventos com bom dividend yield. Algumas outras são oportunidades que nós visualizamos e fizemos os aportes, aguardando o crescimento dessas empresas e, quem sabe, um futuro pagamento de proventos também, mas essas poucas são realmente oportunidades que nós visualizamos, colocamos na carteira e podem virar uma futura venda, um futuro negócio para outros aportes em empresas boas pagadoras de proventos. Então, a empresa predominante aqui é o setor elétrico, as empresas do setor elétrico. Temos aí Taesa, Isa, Setep, no setor de transmissão, grandes pagadoras de proventos, como a Lupa também, a EDP Brasil, Energias do Brasil, CEMIG, AES Brasil, CESP, Copel, Energiza e Engie. São 10 empresas aqui na nossa carteira no setor elétrico, bastante pulverizado, não há concentração. Temos algumas que foram oportunidades de pagamento de proventos, que tem pouca concentração, que é um exemplo aqui, a Energiza, a Energiza foi uma oportunidade para pagamento recente e que não sabemos se iremos continuar com a empresa na nossa carteira, mas vamos sempre estudando, é muito importante haver rebalanceamento de carteira, sempre fazemos uma análise da nossa carteira. Já no setor financeiro, temos aí dois grandes bancos privados, Itaú e Bradesco, já tivemos Santo André, hoje não está na carteira, e Banco do Brasil como banco público dos quatro maiores bancos. Já também o Banco ABC Brasil, a Itaúsa, que sempre aparece como setor financeiro pela predominância do Itaú, em carteira, e dois bancos estaduais públicos, Banrisul e Banestes. Já no setor de Previdência e Seguros, temos a BB Seguridade, que nos anos anteriores pagou muito, proventa um dividend yield muito bom, esse ano ainda está devendo, e uma empresa aqui que é muito polêmica, que é a IRB Brasil, o IRB Brasil, e que nós estamos aí com uma aposta para o longo prazo também recuperação da empresa após os escândalos, que é do conhecimento de todos. Já no setor de Água e Saneamento, temos a Sanepa e a Copasa, aqui a Sanepa já sofrendo um pouco pela crise hídrica no Paraná, pagando poucos proventos, já a Copasa, no ano passado, pagou dividendos extraordinários, um excelente dividend yield. No setor de Serviços, temos Valide, LocalWeb e B3. Construção e Engenharia, duas empresas do médio e alto padrão, que são a Trisul e a Cirela. No setor de Comércio, Magazine Luiza e o Grupo Mateus. Material de Transporte, Marco Polo e Ocfimaxion. Petróleo e Gás, Petrobras e Arraizen. No setor de Telecomunicações, Telefônica. E no setor de Máquinas e Equipamentos, Indústrias Home, que também, em 2020, se destacou bastante no pagamento de proventos. No setor de Alimentos, Camil. E no setor de Saúde, Odonto Previ. Setor de Mineração, CSN Mineração. E é isso, pessoal. Essa é a nossa carteira do canal Quero Ganhar Dividendos, com as empresas aqui detalhadas por setor. Lembrando que todas não representam recomendação de compra ou de venda das ações. Se você nos acompanha até aqui, nosso muito obrigado por prestigiar o nosso trabalho. E já deixe seu like, que é um gesto simples, mas que ajuda bastante o crescimento do canal e nos estimula a produção de novos vídeos para vocês. Também se inscrevam e ativem o sininho para sempre serem notificados de novos conteúdos. E nos acompanhem e interajam conosco nas redes sociais. Compartilhem o vídeo com seu amigo, parente, investidor que gosta de receber proventos. E não esqueçam os comentários e as sugestões. Todos serão lidos e respondidos com o maior prazer. Tenham todos uma excelente noite de domingo. Uma semana abençoada a todos. Se cuidem, grande abraço e fiquem com Deus.